É assim, é assim, galera. Fala, galera. Peraí, peraí que eu vou dar um jeito aqui, peraí. É, ainda ficou baixinho, né? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, nesse canal totalmente, maravilhosamente, espantando novamente, aleatório. Galera, seguinte, tô aqui meio que serelepe, sem poder estar serelepe, só pra gravar pra vocês, mas, entendeu? Tô segurando o negócio que tá o apoio do celular pesado, que eu nem posso estar segurando. Tudo isso por vocês. Seguinte, coloquei o celular aqui e resolvi gravar um vídeo pra mostrar a realidade pra vocês do que tá acontecendo aqui em casa. Vou falar baixinho que a porta tá aberta, ó. Porta aberta. Vou voltar pro closet. E acontece, eu não posso descer. Deixa eu tentar botar esse celular em algum lugar. Ai, não cabe lugar nenhum. Não posso seguir meus braços. Ô, senhor. Vou tentar seguir assim. Seguinte, eu não posso descer. Então, eu dependo das pessoas que estão aqui na casa de me ajudarem a trazer água, comida, enfim, tudo mais. E no banheiro, porque assim, ó, meus braços é só assim, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Eu consigo mexer, entendeu? Tipo, não posso fazer força. Tipo, o que eu estou fazendo agora, no momento de segurando esse tripé, é algo muito errado. Porque se meu médico ver isso, eu tô fodida. Ai, meu Deus. Será que não dá? Vou voltar pro quarto, que é melhor. Antes que, meu Deus, se der um ruim aqui, solte um ponto. Voltando pro vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como que está o tratamento aqui em casa comigo. Quando o Jonathan não está na casa. Ai, que... Ai, peraí. Vou fechar o quarto. Aqui, ó. Vou mostrar, vou sentar naquela cadeira. Peraí, meu Deus, que vídeo mais enrolado. Vou mostrar pra vocês como que está o tratamento aqui na casa. Quando o Jonathan não está na casa. Quando o Jonathan está aqui, todo mundo faz tudo que eu peço, com todo amor e carinho. Agora, quando ele não está, é um Deus nos acuda. Ninguém me ajuda com nada. É mesmo, é? Tipo assim, eu dependo de todo mundo pra tudo. Eu tenho que fazer xixi, gente, porque eu não consigo baixar a minha roupa, tirar a minha roupa. Então, tipo, tudo tem que pedir ajuda. Então, eles estão me ajudando quando o Jonathan está aí. Entendeu? Só pra vocês terem uma noção. Vou chamar a galera. Vou começar a incomodar eles, pedindo as coisas normais. Água, comida, me ajudando bem. Só pra vocês verem como é que eles fazem comigo. Ô, café! E eu estou gravando esse vídeo pra mostrar pro Jonathan depois, que eles não vão se encerrar. E pra ficar registrado aqui, quando eu fico boa e começar a me vingar deles. Aí vocês vão lembrar desse vídeo também. Ó, tem que chamar 50 vezes. Ô, café! Fé! Ô, cafezinho, vem cá! Me ajuda um pouquinho. Vem cá, cafezinho, me ajuda um pouquinho. Me dou de lugar. Ai, eu mudei. Aquela cama ali tá com dor. Me dói as costas. Vocês não me ajudam com os travesseiros? Mas não pode... Ele pode mudar. Eu posso sentar aqui, eu posso sentar ali. Eu só não posso descer as escadas, vocês sabem. Ah, tá. Deve ter que ficar bem. Só que eu pedi pra vocês me ajudar com os travesseiros. Vocês não me ajudam. Daí fica a travesseira errada e eu fico toda torta. Tá lá, é só ajeitar. Mas eu não consigo ajeitar, café. Tá, café. Eu quero água, por favor. Eu quero toda hora as coisas. Me traz um pouco de água. Aquilo não é água, não? Não, aquilo é o chá que eu tomei ontem à noite. Olha aquele nosso grande lá. Aquilo é soro, café. Dá pra tomar também, é soro? Não. Não é soro que eu ia estar no hospital? Café, é só você descer e pegar um copo d'água pra mim. Isso. Dá? Faz o favor. Tá vendo? Só reclamam. Só reclamam. Meu Deus do céu. Não, e isso é só porque o Jonathan não tá aqui. Porque se o Jonathan estivesse aqui, meu Deus do céu. É aquilo que vocês veem lá no Instagram. Então, aproveitando, se você ainda não me segue nas redes sociais, ó. Vai estar passando aqui no Instagram. Vai lá e me segue pra você ficar sabendo dessa mentirada toda que rola nessa casa muito antes que aqui no meu tempo. Porque, olha. E, ó, vocês se lembrem disso aqui a hora que eu melhorar e começar a avacalhar com ele. Anda, café. Meu Deus, eu tô com sede. Uma hora depois. Dois mil anos depois. Pô, eu chego a ouvir você arrastando os pés. E daí, o que você arrasta? Pé meu? Nossa, precisa ser grosso assim? Ah, mas eu vou lá pro meu pé, até onde eu andar. Mas eu pedi pra você fazer água. Tá, mas não era essa água. Essa água aqui é água que tem que ficar lá na geladeira. Não é pra eu tomar agora. Eu pedi pra eu ir na geladeira. Não é água pra eu tomar? É água pra eu poder ir no banheiro. Mas não é agora. Ela tem que ficar bem amarela. Ela tá amarela. Não é essa água. Tá quente, café. Isso aqui vai me dar dor de barriga de verdade. Mas é bom você dar uma cagada. Porque, meu Deus do céu, tá? Olha. Isso aí é falta de merda. Eu não posso rir ainda. Olha o café. Não é essa água, café? Café, não... Não é essa água, café? Eu não consegui te dar meu vídeo. Mas você tá aqui pra me ajudar, café. O Jonathan falou pra vocês me atenderem aqui toda hora. E eu não peço nada. E quando eu peço, é isso que vocês fazem. Você não tá aí porque você tá se aproveitando de nós. Nossa, pedi um copo d'água pra você aproveitar. Se eu não posso descer, quer que eu tomei água da pia? Viu como é que é? Ô, café! Pede pra mãe subir aqui então. Me ajudar a fazer xixi. E eu vou chamar minha mãe. Não, olha a água que ele me... Ai! Olha a água que ele me trouxe. Eu não posso tomar essa água agora. Essa água aqui é água pra eu ir no banheiro. Ai, meu Deus. A minha sacolinha. Tá vendo como é que é? Pera aí. Ô, mãe! Preciso de ajuda pra eu ir no banheiro. Eu vou chamar... Ai, a minha mãe pra ver se ela me ajuda aí no banheiro. Ai! Uf! Gente, você não sabe como sofre. Ai, sabe como dói. Tomar essa água mesmo. Ux! Não é essa água que eu tinha que tomar agora. Ô, mãe! Ai, que água ruim! Ai! Ô, Dani! Chama a mãe. Eu quero ir no banheiro. Pelo menos a minha mãe me ajuda, né? Que ela até que não tá tão ruim comigo. O que é isso? Ô, mãe, me ajuda aqui. Eu pedi água pro café. O café me trouxe uma água que não é pra eu tomar agora. E eu tô querendo ir no banheiro. Me ajuda a fazer xixi. Tá, mas chama ele, então. Eu vou chamar o café pra eu fazer xixi. Não, pra arrumar a água. Eu já chatei, mas ele me deixou com essa água ruim. Então, pinico. Xixi. Mas como é que é? É só me ajudar aí no banheiro. Ah, não posso. Tirar o negócio pro meu banheiro. Não posso, não posso. Não posso. Tô escondendo nas costas que eu tô precisando lá embaixo fazer alguma coisa. Faz ali, ó. Dá um jeito. Você arruma assim? Mas não tem como. Eu preciso que tire a roupa pra mim. Eu não posso agachar a roupa. Ah, puxa do lado assim, ó. Eu não posso agora. Tô indo lá que eu cuidar. Então chama a Dani pra me ajudar. Viu como é que é? Viu como é que é? Cara, tem minha mãe. Cara, eu não acredito. O Jonathan vai ver esse vídeo. Eu vou mostrar pra ele. Ô, Dani. Ô, Dani. Pelo menos tu, né. O Matheus me trouxe uma água que não é pra eu tomar agora. Tá quente. Eu pedi pra mãe me ajudar aí no banheiro. Ela me trouxe um pote pra eu mijar. Mas é fácil. Bota o potinho assim no chão. Daí você dá uma agachadinha. Mas o problema não é agachadinha. É que eu não posso conseguir tirar a cinta sozinha. Você sabe. Por que que quando o Jonathan tá aí... Eu não ajudei. Desde o início eu tô levando banheiro. Hoje é sábado. Meu dia de folga. Tô lá fumando. O meu vapor. O meu vapor, né. Era, né. Porque a gente não pode fumar agora. Tô fazendo isso. Tinha um filme aqui. Tá falando ótimo. Café, tu tá me tirando. Deixa eu desistir. Ó, bateu na porta. Ó, não bate a porta também, né. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Porra. Ó, então traz alguma coisa pra comer. Eu vou tentar ele banheiro sozinha. Tá só. Meu, meu. Vai me dar paz. Hoje é sábado, Jona. Eu não posso descer. Nossa, eu fico incomodando, Café. Eu só não posso descer. Eu não posso descer. Chama teu marido. Aí, quando ele tá aí, vocês... Quando ele tá aí, vocês fazem tudo direitinho, né. É engraçado, né. Quando ele tá aí, né. Quando o padrão tá aí, daí vocês fazem tudo direitinho. Mas também aguentar, a gente fica abusando de nós. É, não pensa quando ele tá aqui. Eu não posso fazer nada, cara. Eu não posso nem fazer xixi sozinha. Você vai começar aqui, fica igual uma madame deitadinha na cama, pedindo tudo na mão. Mas eu não... Tudo que quer. Ué. Mas eu não posso fazer. Quem vai aproveitar vai ser você, não nós. Então, vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Pera aí. Ah, viu? Pra mim, pra mim, eu vou descer. Eu vou comer, xixi. Viu? O que eu fiz? Nossa, a tabacinha tá verde. Bota essa água lá pra mim, pra esquentar, pelo menos. Puta. É de xixi? Sabe assim, é? Ah, mãe, que elas vão fazer xixi, mas eu quero ir no banheiro. Pega a aguinha aqui, café, bota lá pra mim. Fê? Bota na geladeira pra eu tomar. Pega a aguinha ali, bota pra mim, pra gelar. Tem que levar ela pra baixo, pra trazer de volta. Ô, café, meu Deus, cara. Você quer que eu tome essa água quente? Tá quente. Pega aí pra mim. Eu vi, tá maldade. Ela vai usar o potinho? Ela vai usar o potinho, cara. Vai usar o potinho? Vamos já? E deixa ela mijar na cadeira. Come aí. Ai, ele já ficou me batendo. Ganhei as coisinhas, ele ficou me batendo. O que é isso aqui? Comida, você só pode comer verduras e legumes. Só que dá uma lavadinha ali no banheiro, já. Aproveita, porque eu não lavei, ó. Dá uma lavadinha. Dá uma lavadinha. Agora eu vou ficar fazendo comidinha hoje. Hoje é a minha folga. Eu fiz a semana inteira. Hoje eu não vou fazer nada. Eu não vou cozinhar a louça. Não vou lavar. Eu vou dar um recadinho. Você vai fazer um TikTok hoje? É, vamos fazer TikTok. Vamos gravar? Vamos fazer TikTok. Vamos fazer aquela dubladinha. Deixa eles fazerem TikTok. Deixa. Eu tô gravando tudo isso que vocês tão fazendo comigo. E eu vou mostrar pro Jonathan. E eu vou mostrar pro Jonathan. Eu vou mostrar pro Jonathan isso que vocês tão fudidos. Tá aqui, capítulo. Não, eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você. Não adianto pagar. Eu vou mostrar pra você. Onde é que tá? Olha, olha aí. Ela tem a GoPro pequenininha. Procura comprar ela bem pequenininha. Não vai achar. A GoPro dela. Vocês tão fudidos. Onde é que você botou a GoPro? Vocês tão fudidos. Porque quando a Jonathan tá aqui, vocês me tratando bem, fazendo tudo pra mim, né? Óbvio. É claro. É, quando ele não tá, me traz bem. Ele vai ver tudo que vocês tão fazendo. Até minha mãe se ferrou. Tá, tá. Assim, ó. Até minha mãe agradeça da gente trazer a comida pra você. É, nossa. Até minha cenoura crua é bom, cara. Até eu comer isso. Dá-me o celular aqui. Eu não preciso. Dá-me o celular. Tá, pega o celular. Cadê a GoPro? Cadê a GoPro? Cadê a GoPro? Onde é que ela está fudido? Vou mostrar esse vídeo pro Jonathan. A hora que eu mostro, a hora que já não tá vendo. A hora que já não tá vendo tudo que vocês tão fazendo. Vocês tão ferrados. Olha, tem chocolatinha. aqui comendo escondido, né? É, é do Jonathan. Ah, vou comer. Eu vou dizer que vai fazer. Vou mostrar pro... Não come o chocolate dele. Ô, não come! Eu não posso. Ô, não come! Depois vocês vão falar que fui eu. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me. Ele vai achar que fui eu. Não, ele vai brigar que fui. Dá-me, dá-me. Não, não. Tchau. 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 Obrigado.